Música Ella Fitzgerald, uma das maiores cantoras da história do jazz, certa vez disse, onde há amor e inspiração, nada pode dar errado. Seguindo o conselho Arrisca, essas 17 talentosas instrumentistas juntaram técnica, paixão musical e DNA 100% brasileiro para formar uma big band só de mulheres. O forte aqui é a criatividade. Está nas composições, nos arranjos, em cada detalhe, até na hora de escolher o nome do grupo. Jasmins. 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 Tchau, tchau. 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 Dá uma trabalheira reunir tanta gente e tanto instrumento, mas o resultado, na hora do show, vale qualquer esforço. Se a música brasileira é o grande foco do repertório, elas também não fogem à luta. Executam composições inéditas e mostram arranjos feitos especialmente para a formação em Big Bad. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto